Achei Do futuro no aspeito Do futuro no aspeito É prato quente É prato quente Eu é Eu é Eu é Eu é Opa! Olha a saída! Aqui! Tirar! A minha incêndia Chama bombeiro Vou dar Dessa vez vai voltar mal Trazendo pra dentro um bom de poder Nem exercita mais agora Você é furtivo até hoje Não pensa que tá nem mal Eu não me digas como eu tenho Sou general e me divertem Chama e eu faço uma forma Só bambinha que anda Mãe 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 Mãe